O que? Eu sou o Vlad Oliver Bom, bastou eu terminar o vídeo anterior Pra ter uma reação irada aqui dentro do estúdio As pessoas reclamando comigo Cara, você gastou 3 vídeos e não vai mostrar o produto final? Você não vai querer mostrar como é que ficou? Qual é o resultado? Não está nem interessado nisso? Bom, realmente, eu acho que as pessoas têm razão Desde que eu possa fazer duas coisas Em primeiro lugar, é começar pelo fim Ou seja, este é o resultado Vocês estão vendo, está aqui o emissive Na garrinha da nossa menina E a segunda é, não é mais um trabalho de substância Isso aqui é uma setagem do Blender Mas ele vai nos ajudar Essa setagem no Blender vai nos ajudar A entender alguma coisa aqui Então eu vou dar um Open Recent Veja, eu estou Esse aqui, file Save as, eu vou chamar como Chico Last Dezenove Chico Emissive 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 Ele não, né? Emissive Ok? E a gente vai voltar ao Chico 18 Last one save Save as Open Recent Chico 18 Antes de eu ter essa situação aqui Pra vocês entenderem como é que é a setagem Está aqui Veja, a primeira coisa que eu quero fazer aqui É chamar isso aqui de Legs Porque efetivamente é o que é Não é? Depois, até Gerencialmente falando Eu deveria limpar essa área aqui Eu já mostrei isso pra vocês No vídeo em que eu levei Para o Marmoset Ok? Vocês estão perguntando Por que você está fazendo isso de novo? Eu estou fazendo isso de novo Porque Eu vou precisar disso aqui no Marmoset Ok? Então vamos lá E vamos pegar este objeto aqui Especificamente Que é Quem é você? É o torso E vamos lá no shading do torso Só pra vocês verem Bom, isso aqui é muito, muito, muito Do simples Ok? Basta eu vir aqui Né? Que eu estou aqui Aqui É Women Women Beijing É Procurar Qual é o meu Meu emissive Sai daqui Vamos de novo, né? Emissive Clica e coloca o emissive aqui Bom O emissive tem duas setagens básicas A primeira delas é color Vou dar um emission aqui Puff Aí ele aparece E a segunda é a seguinte Qual é a intensidade de emission strand? Vejam Isso aqui É o equivalente ao que eu mostrei pra vocês Vejam só Se eu aumento aqui Ele vai aumentar A quantidade de emissão Eu não quero muito Não quero que ele se torne uma lâmpada Então cinco Tá de bom tamanho Ok? E basta isso Pra você ir no layout Lá Render Render image E nós vamos começar Daqui sete minutos e trinta e um Vocês vão ver Esta imagem aqui Beijinho Que eu mostrei pra vocês Como imagem final Last one, Chico Ok? Bom Acho que é isso Isso aqui Puff Isso aqui Finaliza a questão Vamos pro próximo Por enquanto é isso aí Tchau Tchau Tchau